Meus queridos, graças e paz, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz hoje. Ontem estava chorando, hoje eu estou sorrindo. Não é assim a vida do cristão? É assim a vida do crente. Num dia a gente chora, no outro dia a gente sorri. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Só da gente acordar, respirar, é motivo da gente glorificar muito o nome do Senhor, não é verdade? E eu tenho uma palavra pra você que está em Salmo de número 84, versículo de número 6. Salmo 84, versículo 6, que fala Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fonte de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Glória a Deus, glória a Jesus. Você já ouviu falar sobre o vale das lágrimas? O vale de Baca? O Salmo 84 é um Salmo muito lindo, muito maravilhoso. Eu aconselho você a ler com muita atenção. Deus vai falar com você através desse Salmo maravilhoso. Ele está falando sobre lágrimas agora com você, não é verdade? E é assim a vida do cristão. Nós choramos, mas nós também sorrimos. Nós choramos por quê? Nós choramos porque nós somos seres humanos. Choramos porque estamos passando por tribulação. Choramos porque estamos passando por lutas. Choramos porque queremos ver um filho, uma filha, liberto na presença de Deus. Choramos de alegria também. Quando nós vemos resposta das nossas orações, nós também choramos. O choro, ele é assim, é algo que realmente é bom. É bom porque tem horas que a gente não consegue falar, se expressar com palavras. Então a gente chora. E a Bíblia diz que bem-aventurados são todos aqueles que choram, porque eles serão consolados. Tem consolo para a sua vida, para a minha vida. As mãos do Senhor diz a palavra de Deus que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima, Deus vai enxugar dos nossos olhos. Então chore, chore sim. Chore para o Senhor, porque quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus, porque Deus sabe decifrar até as nossas lágrimas. Ele sabe, ele conhece aonde está doendo. Ele sabe que você precisa dessa cura, desse milagre, dessa libertação. Sabe, às vezes a gente pensa, meu Deus, eu estou chorando aqui e ninguém está vendo. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino que estava dentro daquele junco ali no rio. Ali no rio Nilo. Era Moisés, Deus ouviu o choro do menino. E Deus atendeu as lágrimas daquela mãe que também chorava pelo seu filho. Deus, ele é maravilhoso, gente. O Senhor Jesus, ele quer enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É claro que nesses últimos dias nós temos chorado mais um pouco. Porque a Bíblia expressa dizendo que os dias são maus. Os dias são verdadeiramente estribulosos, difíceis. São dias realmente que nós estamos chorando e vamos chorar mais. Mas para o nosso choro tem resposta. Para o nosso choro tem consolo. Para o nosso choro tem milagre de Deus. Por isso que o Vale de Baca está expressando, dizendo que eles passavam. As pessoas passavam pelo Vale de Baca. O que era o Vale de Baca? O Vale de Baca era uma terra rochosa, pedregosa, de difícil acesso. Era um vale muito extenso que os viajantes tinham que passar por aquele vale para chegar até onde eles queriam, que era uma terra deleitosa, uma terra boa. Onde eles iriam fazer ali as suas tendas e com certeza descansar do seu percurso que fizeram ali atravessando o Vale de Baca. E alguns desses viajantes faziam buracos no chão, cavando aquela terra rochosa e pedregosa para poder procurar água. Muitos deles desistiam fazer os buracos ali, mas desistiam. Porque o sol muito forte, eles tinham que prosseguir avante. E eles iam, muitos deles morriam na metade do vale. Não conseguiam atravessar o vale. Porque é difícil mesmo você atravessar um vale. Você que já atravessou vales, sabe do que eu estou falando. Você que já atravessou vales, sabe do que eu estou me expressando. É difícil. Atravessar um vale não é para qualquer um. É uma tarefa muito difícil mesmo. Mas sabe o que acontecia? Quando chovia naquele vale, aqueles buracos que eram feitos ali enchiam de águas. Você entendeu? Então as pessoas que iam atravessar aquele vale naquela época em que as chuvas enchiam aqueles buracos de água, aquelas pessoas tomavam aquela água e conseguiam chegar do outro lado. Eu quero aqui ser boca de Deus para falar para você o seguinte. Recebe isso que eu vou te falar. Você está atravessando um vale. Mas no seu vale o Espírito Santo já cavou. Já cavou e já tem água. A água do Espírito Santo para você beber. Você vai beber dessa água e você vai conseguir chegar do outro lado. Deus não vai deixar você morrer no vale. Deus não vai deixar você morrer aí nessa situação. Beba da água do Espírito Santo que agora está sendo ministrada sobre a tua vida. Beba desta água. Se fortaleça. Você lembra de Elias? Quando Elias entrou na caverna e ele disse para o Senhor. Já basta. Tira a minha vida. Porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava dizendo eu já estou cansado desse vale. Eu já estou exausto desse vale. Eu não quero mais atravessar esse vale. Sabe o que aconteceu? Deus mandou os anjos lá. E os anjos então levaram, tinha o pão feito ali nas brasas e uma botija de água. Ele comeu, ele se alimentou, ele bebeu daquela água e ele dormiu novamente. Mas o anjo do Senhor novamente despertou e ele comeu novamente, bebeu novamente. E então sabe o que aconteceu? Ele conseguiu e o anjo falou para ele, muito longa é a sua caminhada, muito longa é a sua jornada. Bebe, come e vai. Ainda tem algo para você fazer nesta terra. Ainda Deus tem algo para cumprir na sua vida. Você não vai morrer nesse vale. Você não vai morrer sem ver o teu marido liberto, sem ver o teu filho liberto, sem você ser liberto. Você não vai morrer sem ver a tua cura, sem ver o teu milagre. Deus vai fazer milagres na tua vida. O vale vai, você vai conseguir atravessar esse vale e vai dar tudo certo. Amém? Deus vai te dar vitória e você vai chegar aonde Deus quer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Ministério, libertos por Deus. Levando a palavra até o pecador, a palavra que liberta, que restaura, a palavra de Deus, a palavra que é a verdade. Jesus Cristo, ele é a verdade, o caminho e também a vida. Deus te abençoe.